Obviamente isento de culpas, mas a bola também vinha, não vinha fácil. Mas deu-lhe com alma, ou seja, vimos agora a repetição, o Fred bem a descrever. O guarda-reste fica mal na frente. Há um estance para não variar, bola para Marcos Leonardo, pode pisar a baliza Marcos Leonardo, dá-lhe pé esquerdo e gola ao Pavo Lides, à boca da baliza a marcar. Esta equipa orientada pelo Impressione, que grande gola! Livre, perigoso para a baliza defendida pelo Farense, o Rolizer atira, gola! Grande gola foi ao cantinho, gola! Rolizer, Gustavo Marcos, Rolizer, João Mário, Rolizer, João Mário. Grande lance agora João Rigo, bola para o Rolizer, gola! Que grande gola do Benfica!